Música 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 Pode ficar com a ser Olha que bonito, o exército. É difícil pegar ele assim, amanhã vai chover, é sinal de chuva isso aí. Olha que bonito, o monte de fogo é um chapéu. Olha o tamanho do bicho, olha. Esse é o tamanho dele. O exército para fazer barulho. Treinamento. Daqui a pouco ele fica mais bonito. Olha o tamanho do bicho. 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 Olha o tamanho do bicho.